São 7 horas e 32 minutos, voltamos com o Folha no Ar 1ª edição e eu vou fazer uma introdução aqui da nossa entrevista com o Cristiano, Abreu Barbosa, triatlon, com o TH e o N no final, porque em português não tem o N, é uma palavra grega que designa um evento atlético composto por três modalidades, atualmente triatlo, sem o TH, é em geral aplicado a uma combinação de natação, ciclismo e corrida nessa ordem, sem interrupção, entre as modalidades, exceto o Ultraman, que é feito em três dias. Bom, mas não é fácil, eu me lembro muito bem, Cristiano e Aloysio, o início da febre do triatlo, pelo menos no Rio de Janeiro. Havia uma revista publicada pelo Jornal do Brasil, chamada Viva, a revista da corrida, foi criada pelo José Inácio Werneck, que era e é ainda, apesar de seus 80 e poucos anos, um corredor, não para de correr todo dia, ele mora lá nos Estados Unidos e corre todo dia, ele e a esposa, e ele criou com o Braguinha, que era na época da Sul América Seguros e depois Bradesco, foi um dos maiores patrocinadores e incentivadores do esporte no Brasil, de todos os esportes, diga de passagem. Primeiro a Maratona Atlântica Boa Vista Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e depois começou o triatlo, através da revista, já havia em São Paulo, mas no Rio de Janeiro o grande, isso eu estou falando, iníciozinho dos anos 80, e o triatlo começou realmente a desenvolver lá pelos anos 70, por aí afora, e temos algumas modalidades, é isso que eu, a primeira pergunta, é, por que que você, você não era atleta até uma certa idade, era um atleta de final de semana, talvez, de nadar, de bater uma bolinha e tal, mas por que que você, com, acho que o quê, 20 e poucos anos, que você começou a se interessar pelo esporte, pela corrida, essa coisa toda? Bom dia a todos os ouvintes, agora oficialmente, né? Não, na verdade eu sempre fui um peladeiro, né, tradicional, como, desde o novo, até aproximadamente 36 anos, eu jogava bola, não era atleta de final de semana, era atleta de meio de semana, jogava bola duas vezes por semana, e não fazia mais nada, né, e aí comecei a me machucar muito, a idade vai chegando, né, só começa a se machucar bastante, e até que eu tive uma lesão no joelho, jogando futebol, perdi 25% aproximadamente do menisco, fiz uma operação, e aí peguei um desgosto ali pelo futebol, já vim machucando também, e aí resolvi, em 2011, começar a correr, então é bem recente isso, começar a correr, pra perder peso também, que você para tudo, você ganha um peso, e aí peguei uma assessoria esportiva do mestre Marcos Almeida, né, que é um dos principais aqui de campus, é um dos donos da academia bodytech hoje, professor, mestre em motricidade humana, blogueiro da folha, blogueiro da folha, o Cermotrix, né, e daí comecei a correr, né, fiquei alguns anos correndo, até que em 2014, eu já com 41 anos, 40, 41 anos, fiz várias minhas maratonas, né, a corrida esportiva cresceu muito no Brasil, aqui em campus também, tem muita gente correndo, e é muito amador correndo, né, são amadores, né, tem várias assessorias hoje até em campus, não tem só a do Marcos Almeida, tem a Veloz, tem a Fera, tem o nosso Fabrício Baixo também, tem muita gente talentosa, e tem muita gente entrando na corrida como forma de tentar perder o peso, tentar ter mais uma vida mais saudável, né, então você vai na Artur Bernal, você vai nesses locais que reúnem corredores, campus não é, infelizmente, não, é uma cidade muito amistosa para quem quer praticar esportes, a gente não tem sequer um parque, né, tanto dinheiro que a prefeitura já teve ao longo de décadas aí, e não tem sequer uma área de lazer adequada, né, então as pessoas correm na Artur Bernal, alguns poucos correm na UEMF, que é um local muito agradável, né, em outras cidades até, as universidades são muito utilizadas como palco de reunião de atletas, em São Paulo tem UEMF. Em São Paulo, na USP, então nem se fala. E a UEMF é um local ótimo, mas pouca gente conhece e utiliza, utiliza muito a Artur Bernal. E aí, comecei a correr, até que em 2014 eu de novo tive problema com o joelho, né, comecei a ter inchaço, muita dor, e aí me foi recomendado que eu não corresse mais, assim, em 2014, até, isso eu tinha feito várias mesmas maratonas. E aí, em 2015 eu comecei a nadar, para não ficar, me foi recomendado, pô, então você nada, comecei a nadar, nunca fui bom de natação. É, porque aí você tem pouco impacto e tal. Ah, não tem gravidade, né. É. Nunca fui bom de natação, tinha feito a competição na vida de natação, e eu, meu irmão, no Sesc, a gente nadava no Sesc. Então foi no americano. Na competição foi no Sesc. Não, foi no americano. Foi no americano? Foi no americano. A gente nadava no Sesc, competiu no americano, né? Não, a gente nadou no americano, depois nadou no Sesc. Ah, enfim. Eu sei que tinham três pessoas na prova, eu fui bronze, meu irmão foi prato, e o cara ganhou. Então, desempenho familiar foi um desastre, mas meu irmão não dá-se bem. É, eu falei, pô, isso não dá para mim, não. Você tem duas maneiras de ver, né? Pô, fui bronze. A outra, você, pô, fui último, né? Então, falei, pô, aí... E na mentalidade do brasileiro, em matéria de esporte, o segundo colocado é o melhor dos perdedores, né? Essa é a nossa mentalidade. Desde 50, né? Desde 50. Desde 50 é o famoso complexo de vira-lata. Vira-lata, é. É, então, eu comecei a nadar, comecei a fazer provas de natação em mar aberto. O Rei do Mar, que é a maior do Brasil, é a melhor do Brasil, né? Muito boa essa competição. E aí, depois, seis meses, depois eu comecei a pedalar. E aí, um ano depois, em 2016, eu fiz meu primeiro triatlo. Tem alguns amigos aqui em campo que fazem triatlo. Tem o Renato Otero, que já faz triatlo há algum tempo. E ele me estimulou bastante. Eu entrei para o triatlo, comecei a fazer o triatlo. Aí você tem as várias modalidades do triatlo, né? Pois é, eu ia falar aqui. Eu até ia te perguntar, por que você não optou, por exemplo, para o triatlo olímpico? Porque o triatlo olímpico, ele tem um quilômetro e meio de natação, são 40 de ciclismo e 10 de corrida. E tem uma... Se bem que a tua complexão fez você mais alto, o praticante do triatlo olímpico, se você reparar, ele é menor. Ele é magrinho, mais baixinho. Tem que ser leve. Mais baixinho. E, nesse caso, a natação não é tão importante. Não é porque... Mais ou menos. Isso é relativo. Ah, não. O contrário. Tem razão. A natação no triatlo olímpico, ela é realmente importante porque... Quanto maior a distância, menor a importância da natação. É. E maior das outras modalidades. Você tem, você tem basicamente quatro, vamos dizer assim. Você tem o sprint... É, que é o masculino. Que é a categoria de iniciantes, que você nada de 750. Pedala 20 e corre 5 quilômetros. Que nós temos um atleta muito bom em campos, que é o Romulo Santos. Ele tem uma assessoria também de triatlo aqui em campos. Ele é um atleta muito forte, corre na elite. Disputa entre os primeiros. Inclusive, ele tem um trabalho aí com o Twin. É muito interessante. Ele teve há pouco tempo aqui no... No Folha, na segunda edição, com o Cláudio Nogueira. Então, ele está com uma escolinha de triatos. São raras... Ah, o Twin falou isso aqui, né? Quando o Twin teve aqui. Quando? Semana passada. Semana passada. É, ele falou sobre isso. Ele falou. Até ele lembrou você. Ele tem uma escolinha de triatlo, que é a parceria da fundação com o Romulo. Que está pegando essa garotada e capacitando, ensinando como é que é a modalidade. E já estão competindo aí. Então, tem o Romulo que é muito bom no sprint. E tem, inclusive, o irmão dele, que é o Arthur Santos. Que é mais novo. Que está vindo muito bem. Ele tem feito várias provas. Ficado em pódio em estadual do Rio, estadual do Espírito Santo. E já está colando. Já está na cola de Romulo. O Romulo já está preocupado que o Arthur vai passar ele. Então, esse é o sprint. Aí tem o Olímpico. Aí tem o Olímpico que dobra essa distância. Que você vai nadar 1.500, pedalar 40 e correr 10. E é a prova olímpica. Aí você falou da natação. A natação é importante no Olímpico. Por quê? A natação, não pelo tempo de prova. O menor tempo que você passa na prova é na natação. Mas quem nada bem no Olímpico, no Olímpico é permitido um vácuo no ciclismo. Assim como no sprint. É, é, é. O que não é permitido no... Nas categorias do meio-á. Exatamente. Então, quem nada bem consegue sair junto com os bons ciclistas. E aí, utilizando o vácuo, ele vai fazer um ciclismo melhor. O cara que nada mal, sai com ciclistas piores. E aí, ele não vai fazer um ciclismo... Acaba sendo pior porque não vai conseguir usar o vácuo. É, e também na natação você tem um problema da sardinha aqui. E das pancadas que você toma de não estar no bolo. Se você nada bem e parte na frente... Não, muito. Natação, prova de natação, em mar aberto... É, o negócio é complicado. Até você quando adornar a primeira e a segunda bola é pugilismo. É disputa de espaço. Você toma soco. Dá um... Chega pra lá no cara. Tá parecendo... Parece um water polo, né? Pro baixo dado. É, você toma pesada na cara. Porque você... Às vezes tá muito colado atrás de quem tá na frente. O cara não ajuda a dar uma pernada. Já me acertaram a ver no nariz. Fiquei meio grogue. É até perigoso. Então, esse começo da natação, até contornar a primeira e segunda bola é sempre complicado. Mas aí você tem o Olímpico, né? Que é o da Olimpíada que a gente falou. E você tem o meio Iron e o Iron, né? E aí tem o Ultraman. E tem o Ultraman que você comentou aí. Mas, no meu caso, todo mundo, assim como na corrida, quem começa a correr, começa a correr. Daqui a pouco faz uma prova de 5km. Aí faz 1, faz 2. Daqui a pouco faz uma prova de 10km. Faz 1, faz 2, faz 3. E a pouco o cara faz uma meia maratona. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. Daqui a pouco o cara quer a maratona. Então, normalmente, o amador, ele vai evoluindo na distância. E no triato é a mesma coisa. Eu comecei, no caso, no sprint. Lá em 2016, fiz 3 sprints. 2017 fui para o Olímpico, fiz 2 Olímpicos. Aí você vai querer sempre uma distância maior. E eu fui para o meio Ironman. No meio Ironman você nada 1.900, pedala 90km e corre em uma meia maratona. Isso que você está falando é muito importante por causa do caso do cara ser amador. Porque se é profissional, ele já é orientado de outra forma. Ele é orientado, como o Marcos Paulo Reis falava sempre, que a gente, durante quase 6 anos, nós transmitimos juntos o triatlo na ESPN. E o Marcos Paulo dizia assim, olha, não adianta. Esse cara, com esse corpo, ele não vai conseguir se destaque no triatlo olímpico. Porque ele não tem a complexão física para isso. E o cara do triatlo olímpico também, vai ser difícil competir num Ironman. Ele explicava por quê. Tem, os atletas de Ironman fortes, eles normalmente são magro. Você tem que ser magro. Não, magro sim. Mas normalmente eles são mais longe línguos. Hoje em dia, normalmente os europeus são os mais fortes. E hoje em dia os alemães são os melhores. Você tem vários alemães de Anfrodense, você tem vários alemães que são muito bons. Agora, no triatlo mais curto, realmente eles são menores. No Olímpico, no Spint, você tem os irmãos Browning, que são ingleses, são muito bons. Foram ouro e prata aqui na Rio 2016. Você tem o espanhol Mário Mola. Você tem vários atletas, mas eles realmente são menores. Na América do Sul tem alguns também muito bons, colombianos, tem uma portuguesa que era excelente também. É, o sul-americano, infelizmente, eles não despontam muito no triatlo mundial. Inclusive, mas até o triatlo passou por um bom aumento agora nos Jogos Pan-Americanos, que teve um destaque muito grande. Ganhou ouro e prata no feminino, ganhou prata no masculino e ganhou ouro no revezamento. Mas a nível mundial, assim, não tem tanto destaque no sul-americano, não. Os colombianos, os colombianos são muito bons de ciclismo. Teve um colombiano agora que foi campeão do Tour de France. Acho que foi a primeira vitória, se não me engano, a primeira vitória do sul-americano no Tour de France, que é a principal competição de ciclismo. Foi dominada pelos espanhóis por algum tempo, né? Você está falando de triatlo, mas a gente é brasileiro, o futebol está sempre... Tem uma mensagem aqui. Fala, Luiz, defende o Mengão, hoje vai ser 4x1. E a vista tricolor aí, que encheu a boca para falar que é o único cariol classificado para as quartas até agora, pergunta qual o título que ele tem fora do Brasil. Bianca Nojosa manda para você. Bianca. Fala, Bianca. Ó, o Flamengo hoje tem tudo para classificar. Embora o resultado seja muito... Na verdade, perguntou qual o título que vocês têm fora do Brasil. O título do Flamengo sem fora do Brasil tem vários títulos. Eu até esqueci. São todos que eu até esqueci. Vou nem citar um aqui. Tem a... Ó, e acabou de chegar mais um tricolor. Isso é, tem que ser registrado, proporção de três tricolores para um flamenguista. Dois, dois flamenguistas. Dois? Dois. Mas isso é inédito. Calogando flamenguista? Eu sempre te achei meio triste mesmo, Rosabella. Campeão mundial, né? Libertadores. É triste, né? Não, eu estava conversando com um grupo de amigos que a gente tem lá no WhatsApp. Como que o futebol carioca ficou para trás, né? Ah, sim. Porque... Ah, inacreditável isso. Você pega os clubes paulistas e gaúchos e mineiros. Eles tem muito mais... Se você pegar por estado, o Rio... Mineiros não, o Cruzeiro. O Cruzeiro. Mas o Atalho tem uma Libertadores, tem uma Recopa. É, mas... E se eu não me engano... Os quatro grandes paulistas, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians e o Santos, o Grenal, com certeza, e o Cruzeiro, eles estão bem acima do... Não, sim, mas eu falo em conquistas. Sim, estou falando... O Cruzeiro tem dois Libertadores. Inter, duas Libertadores. Sim, sim. Grêmio, três Libertadores. E falando, esse... A gente fica aqui... O Flamengo tem uma. O Vasco tem uma. Dizem os vascairantes que são duas, que eles consideram o sul-americano lá de... Quarenta e oito, né? Não, esse dia eu vi alguém me interpelar no negócio de futebol, que o Flamengo também, como Fluminense, teve tapetão porque era em 1912... A história de 33. Não, não, mas era em 1912, parece que existe isso mesmo. Que o Flamengo teria que começar na segunda, e pelo voto Fluminense, até porque era ex-atratos Fluminense, ele pulou pra primeira. Eu falei, pô, isso foi antes ou depois o Charles Miller trazer a bola pro Brasil? Porque aí não dá, né? E eu adoro a história, mas pelo amor de 1912... Eu jogava com bola ou com coco naquela época? Mas parece que houve, é verdade. O Flamengo teria que começar como o Vasco começou na terceira. Você começava de baixo e ia acendendo. E o Flamengo só passou pra primeira porque o Fluminense... Por afinidade, a ex-atratos Fluminense pediu pra Flamengo começar na primeira. Fluminense tem 116 anos já, 117 anos já. 117, fez agora 117. O Flamengo, o clube de regatas do Flamengo é muito antigo. O futebol do Flamengo é que... Ah, sim, sim, sim. O clube Flamengo é sete anos mais velho que o Flamengo. O clube de regatas, né? Mas era de regatas. Como o Botafogo é Botafogo, é futebol e regatas, né? Quer dizer, era um esporte muito popular ali no início do século XX, né? Mas é... E o Flamengo teve o... Ah, esqueci o nome dele. Um dos técnicos de remo, por exemplo, mais emblemáticos do Rio de Janeiro. O Botafogo, o Vasco e o Flamengo tinham as suas garagens de remo ali na Lagoa. Rodrigo de Freitas, né? Uma próxima a outra, diga-se a passagem. A do Botafogo era mais no... O pessoal saía ali da curva do Calombo e a do Flamengo e do Vasco era do outro lado, perto da Igreja São José. Buc, Buc. Bem o CK, que era o técnico emblemático do Flamengo. Porque se para pensar, o Fla-Flu tem essa mística, né? Segundo o nosso Rodrigo, nasceu 40 minutos antes do nada. Né, o sério hiperbólico, homérico, né? E você vê o respeito que os tricolores sempre tiveram para o Flamengo. O adversário é... E o Flamengo e o Fluminense, porque estão no hino do Flamengo, né? Mas é como virou um Brasil-Argentina. Você tem uma mística, mas... Quer dizer, o Brasil-Argentina é uma mística até hoje. Mas é uma mística de quem já foi grande no passado, de quem no presente não... Eu comparo o Flamengo e o Brasil-Argentina. Ele tem a mística ainda, ele tem o charme, mas ele não... Não se trata mais de dois clubes... Dois times de ponta do futebol, né? Não é mais. Não é mais. Agora, como é que é essa coisa do ranking, Cristiano? Você está em... Você está em primeiro lugar do ranking, da sua categoria? Não, então, aí voltando lá... Ao triatlo. Voltando ao triatlo. Não, a Bianca mandou aqui o meu... Não, mas faz parte, é bom também. Então, vamos fazer, peraí, vamos fazer um pequeno intervalo para a gente faturar um pouquinho aqui e já voltamos... Isso é muito importante. Voltamos já já com o Cristiano, falando um pouquinho de como funciona o ranking pela categoria de idade, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. 2019 inicia um novo ciclo para a nova cana brava.